E vamos ao Boletim CNX de hoje. Estamos no dia 22 de dezembro de 2021, quarta-feira. Dia da consciência ecológica, dia do aniversário de Francisco de Vasconcelos, o nosso mestre. Temperatura máxima prevista de 31 graus, a mínima de 17, com idade relativa do ar de 72%. Índice ultravioleta, nesse momento, é 11. Extremo, fator de proteção solar de 50 para mais. Às 3 horas da tarde, índice ultravioleta passa para 6, é alto. Fator de proteção solar entre 15 e 25. Nesse momento, na estação meteorológica de Itajubá, temperatura de 27,7 graus Celsius, com idade relativa do ar de 60%. Vento 6,4 km por hora, precipitação pluviométrica zero. No período da tarde e noite de hoje, podem ocorrer pancadas de chuva. A presença de ar quente na região faz com que as temperaturas sejam elevadas. Para quinta-feira, tempo nublado. São esperadas chuvas volumosas no período da manhã. As temperaturas máximas tendem a diminuir. São notícias que estão no Conexão Itajubá ponto com ponto BR de hoje. Caixa paga hoje, auxílio Brasil para beneficiários com nisso final 9. Minas Gerais deve bater recorde histórico nas exportações do agronegócio em 2021. Congresso Nacional aprova o orçamento para 2022. Comunicado do DENIT, por segurança, DENIT interdita BR-459, São Paulo, próximo a Piquete, por tempo indeterminado. Prefeito entrega à Câmara Municipal o projeto de lei que autoriza pagamento do Fundeb a todos os profissionais de educação. Patrícia Vasconcelos conquista o Prêmio Profissional de Excelência da Associação dos Correspondentes Estrangeiros nos Estados Unidos. A entrega do prêmio é hoje às 16 horas, horário de Brasília, e a transmissão do evento será pelo YouTube. Fique ligado. O link estará no conexão itajubá ponto com ponto BR. Essas e outras notícias estão no nosso site. Clica lá. Vamos ao Boletim Epidemiológico de Minas. Lembrando que o Boletim Epidemiológico da Prefeitura de Itajubá é emitido, é publicado uma vez por semana. E já foi publicado ontem. Cenário em Minas Gerais. Total de casos confirmados, 2.217.808. Casos em acompanhamento, 12.979. Casos recuperados, 2.148.237. Óbitos confirmados, 56.592. Número de casos confirmados em todo o Estado nas últimas 24 horas, 400. Número de óbitos confirmados em todo o Estado de Minas Gerais nas últimas 24 horas, 24 óbitos. Esse foi o Boletim Epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde do Governo de Minas, hoje pela manhã. Informação, hoje está ocorrendo no Tigrão a vacinação de reforço da vacina Pfizer. Esse reforço serve para quem tomou também AstraZeneca e a vacina Coronavac. Esse foi o Boletim CNX de hoje, 22 de dezembro de 2021, quarta-feira.